Bom dia, bom dia com fé para você que está na 105 FM, muita paz e muita alegria. Lembre-se, você precisa almejar a alegria, mas também não pode esquecer que a vida não é feita só de alegria. Tem as tristezas, tem as dificuldades, as decepções. A vida não é feita só de prazeres, tem as dores. A vida não é feita só de vitórias, tem as derrotas. E nós precisamos passar por tudo isso. Para chegar a um momento bom, precisamos passar também pelas dificuldades, encará-las e não fugir delas. Presta atenção nesse texto de Marta Medeiros, que diz assim, Antigamente, quando eu ficava triste, eu queria que a alegria viesse em meu socorro rapidinho, como se ela fosse a próxima estação do metrô. Eu não queria atravessar ruas desertas, pontes frágeis. Eu não queria percorrer um trajeto longo até conquistar um estado de espírito melhor. Eu queria transformação imediata. Eu queria passar da estação tristeza para a estação hip-hip-urra sem escala, sem demora. Eu era ingênuo em acreditar que poderia governar os meus sentimentos. Como se fosse possível passar por estações deprimentes sem as ver. Deixá-las para sempre presas no underground e saltando nas estações que interessam. Como euforia, segurança, independência, que são os pontos turísticos mais procurados. Mas viver é uma caminhada e tanto. Não tem essa de selecionar onde descer. É preciso passar por tudo. Pelo desânimo, pela desesperança, pela sensação de fracasso, de fraqueza. Até que a gente consiga chegar a uma praça arborizada linda. E a gente siga caminhando. Siga caminhando. Locomover-se desse jeito é cansativo, demora. Mas eu sei que não existe outra maneira consciente de avançar. A gente não consegue enxergar o que há entre um desgosto e um perdão. Entre uma mágoa e uma gargalhada. Entre o que a gente era e o que a gente virou. Não tem sido fácil não. Mas eu sinto orgulho por ter aprendido a atravessar em plena luz do dia. O que em mim é sombrio e complicado. Não me economizo mais. Eu vivo. Eu me gasto. Marta Medeiros. A mensagem que eu quero deixar pra você é essa. Não fuja dos problemas. Não ache que só você tem problemas. Que só você tem dificuldades. Essas coisas terríveis fazem parte da vida. É preciso passar por elas. É preciso encará-las. Se você quer chegar a esse lugar bom. Precisa encarar o caminho pedregoso. Cheio de buraco. Se você quer chegar a uma cidade linda. Precisa enfrentar a estrada deserta. Uma estrada que não é muito larga. Uma estrada perigosa. Uma estrada onde você não encontra um posto pra reabastecer. Mas é preciso seguir pela estrada pra se poder chegar a algum lugar. Então que Deus abençoe você pra que você siga caminhando. Siga caminhando. Que Deus abençoe também esta água fonte de vida e princípio de purificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Tudo de bom. Um ótimo final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé, Padre Abério Cristi.